Você já sabe que essa semana o Tribuna Notícias, primeira edição, recebe aqui no estúdio os candidatos a prefeito de Vitória. Em dez minutos, cada um deles vai expor as ideias e projetos do governo para o município. É isso aí, Torino. A ordem de participação foi definida por sorteio. Hoje recebemos o candidato do Solidariedade, Amaro Neto. Bem-vindo. Obrigado, Ingrid Torino e também nosso querido Jorge. É um prazer estar aqui na TV Tribuna. A gente praticamente concorre nos horários quando eu estou como apresentador de televisão e estar aqui com os colegas é muito importante e é legal. Unindo forças. O senhor foi eleito deputado estadual, mas ainda não exerceu nenhum mandato executivo. O senhor acha que sofre algum preconceito por não ter administrado ainda uma cidade? Sim, algumas pessoas têm esse preconceito, têm essa visão equivocada, mas não é parâmetro o parlamentar, o trabalho de parlamentar para um executivo. Eu estudei bastante para chegar nesse momento de candidato. Tenho um... Tenho pós-graduação em gestão de cidades e tenho uma equipe preparada pensando a cidade para os próximos anos. Eu tenho conversado muito com a cidade e é claro que o trabalho que eu executei na televisão, falando a verdade, mostrando os problemas da cidade do Espírito Santo, me credenciou a chegar à Assembleia Legislativa como o mais votado e me credenci, através das pesquisas, de ser apontado como um possível nome para chegar ao segundo turno, para a gente debater ainda mais a nossa cidade. Candidato, no seu programa, o senhor diz que todos os bairros de Vitória merecem igualdade. Onde está a maior desigualdade hoje na cidade e como o senhor pretende resolver essa situação? Olha, a Prefeitura de Vitória fez um trabalho com o BID e a Caixa Econômica mostrando as desigualdades que existem na nossa cidade. E esse trabalho, qualquer um pode baixar na internet, eu estudei ele atentamente e existem alguns bolsões de desigualdade na nossa cidade. Quando você começa a caminhar, você verifica isso mesmo. Existem bairros em que as unidades de saúde não funcionam há algum tempo, faltam médicos, medicamentos, existe uma vazão escolar também muito grande, existem bairros com infraestrutura muito aquém de outros bairros de Vitória e nesse estudo apontou que a Prefeitura deveria atacar esse trabalho de serviços básicos em determinadas regiões e trazer uma igualdade, porque a igualdade não existe até mesmo em bairros nobres aqui da nossa capital. Candidato Amaro Neto, Capixaba, morador da capital, sofre com inúmeros assaltos, é muito assalto, em cada esquina tem um assalto. Se eleito, qual será a primeira medida que o candidato vai adotar para reduzir a violência em Vitória? Primeiro, é um trabalho otimizado com a Polícia Militar, para que a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, possa fazer um trabalho fechando praticamente toda a nossa capital Vitória. É impressionante que nós vivemos numa ilha, temos a parte continental também, mas Vitória nunca foi pensada em fechar as suas entradas e saídas. Eu proponho com a Central Vitória, que é uma central de vídeo monitoramento, um cinturão de segurança em que você possa fechar as entradas e saídas de Vitória com câmeras OCR, que são câmeras que identificam e reconhecem as placas de veículos. Eu também proponho a Operação Presença, com guardas e agentes de trânsito, abordando ônibus e táxis da nossa capital, para dar uma sensação maior de segurança. E eu conto, claro, com o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, para a gente trazer essa segurança, que ainda não é tão vista pelos moradores da nossa capital. Em determinadas áreas temos problemas graves, de arrombamentos, assaltos, furtos. Os homicídios caíram em Vitória, tanto que o governo do Estado mostra esses números e nós temos mostrado, no Tribunal Notícias, no Ronda, na emissora na qual eu trabalho, que caiu o número de homicídios. No entanto, outros crimes têm acontecido de maneira corriqueira na nossa capital e também na Grande Vitória. Essa crise econômica, o desemprego que tá absurdo, como fomentar a geração de emprego e renda aqui para a capital? Eu tenho um trabalho com quatro eixos. No desenvolvimento econômico, através do turismo, do complexo pesqueiro, do trabalho com parque tecnológico, que eu quero implantar em Vitória. A atual administração pretende um parque tecnológico na região de Goiabeiras. Eu gostaria muito de levar esse pensamento para o centro de Vitória, para a gente revitalizar de verdade o centro de Vitória. E, é claro, atrair empresas de comércio e serviços. A minha experiência em outros estados, como o caso de Minas Gerais, me ajudou muito em criar relações com outras empresas, até pelo trabalho que eu exerço em publicidade, no programa que eu trabalhava lá e até mesmo aqui no Espírito Santo. Para que essas empresas possam conhecer o nosso estado e conhecer a nossa capital Vitória e investir em Vitória. Não adianta trazer indústria para Vitória, você não tem espaço para isso. Mas N empresas que atuam no Brasil e nas grandes capitais não conhecem o potencial da nossa capital, o nosso público consumidor aqui em Vitória. Candidato, no seu programa o senhor também fala em corte de gastos. Mas a gente sabe que para movimentar uma prefeitura a gente precisa de gente trabalhando. Como o senhor pretende adequar isso daí? Cortar comissionados, fazer concurso? O que o senhor pretende nessa área? Num primeiro momento na prefeitura de Vitória, nós vamos dar uma chacoalhada na prefeitura, porque existem contratos que precisam ser revistos, existem secretarias que precisam ser agrupadas e unidas e algumas extinguir, algumas secretarias. Quanto ao cargo comissionado, eu fui cargo comissionado da Rádio Espírito Santo por 11 anos. Trabalhei na Rádio Espírito Santo, é uma emissora estatal do governo do estado e o meu trabalho é um trabalho importante. Existem cargos comissionados que são importantes no processo e no trabalho de uma prefeitura. Mas como eu sou um candidato, que eu não tenho grupo político, não tenho grupo empresarial por trás da nossa candidatura, eu posso otimizar bem a prefeitura e é isso que nós vamos fazer. A gente precisa rever muitos contratos e rever o papel da prefeitura. Hoje existe um inchaço na máquina pública. Vitória hoje tem 15 mil servidores públicos. A gente precisa reduzir para que a gente possa trabalhar otimizando todo o trabalho executado na prefeitura de Vitória. Vamos falar agora sobre transporte público, candidato, para melhorar a qualidade das pessoas que ficam nesses pontos de ônibus, às vezes, de uma forma até tarde demais. Qual é o seu projeto para melhorar a mobilidade urbana? Muito bem. O que a gente precisa pensar é a bicicleta não para lazer, como acontece hoje na atual administração. A bicicleta precisa ser um modal, realmente, de transporte em Vitória. Eu proponho interligar as ciclovias que existem em Vitória. Proponho também da gente ter uma faixa preferencial à direita para ônibus e táxis, para fluir o transporte coletivo. Proponho também a integração do sistema municipal com o sistema Transcall. Algo que as outras campanhas, em 2012, foi debatido. O governo do estado fez uma licitação, mas a prefeitura acabou não entrando, nesse primeiro momento, nessa licitação. Hoje, nós temos problemas que, em determinadas áreas de Vitória, você não encontra ônibus, você fica muito tempo no ponto de ônibus, esperando para pegar o seu busão. E eu também proponho um estudo, e já tenho conversado com o governo do estado, e até mesmo com as prefeituras da Grande Vitória, da volta do aquaviário. Existem projetos interessantes de aquaviário, fora do Espírito Santo. Um deles é em Porto Alegre, na qual você paga uma tarifa, percorre 14 quilômetros no Rio Guaíba, com um transporte com 120 passageiros, ar-condicionado, água, banheiro, um transporte de qualidade, para que a gente possa interligar a Grande Vitória, através da nossa Bahia de Vitória. Agora é o momento de conhecer as curiosidades do candidato. Momento VaptVupt. Roda a vinheta aí. Shoppings e supermercados devem abrir aos domingos? Devem. Na minha opinião, devem abrir. Mas sempre através do diálogo. Eu não sou a favor do supermercado fechado aos domingos, não. Mas a gente precisa debater ainda mais entre a Capes, entre o comércio, entre o sindicato dos comerciários, para que a gente possa chegar no denominador comum. Até mesmo os shoppings também. É impressionante porque eu viajo outras capitais, vocês também, e a gente vê que nos outros estados isso funciona, e nós não temos isso aqui na capital, e na Grande Vitória e no interior. Rapidamente, candidato, o carro pifou. O senhor vai de Uber ou de táxi? Eu vou com os dois sistemas. Eu, como prefeito de Vitória, eu preciso deixar os aplicativos fazendo o seu trabalho, eles remunerarem a prefeitura, gerarem empregos, mas eu preciso também dar atenção especial ao serviço de táxi da prefeitura. Com treinamento, com a capacitação, e até mesmo o diferencial dos nossos veículos como prefeito de Vitória, o serviço de táxi. O senhor abriria mão do salário de deputado? Por qual causa? Daria o salário de um mês? Ah, por muitas causas. Para você ter ideia, eu me reservo a falar, não quero falar na televisão, mas o que eu já fiz como deputado, ajudando as pessoas, já valeu os quatro anos de deputado estadual. Por que eu voltei para o Espírito Santo? Eu não voltei para o Espírito Santo apenas para ser um apresentador. Eu voltei para o Espírito Santo para ajudar o meu estado de uma outra forma. Como apresentador, vocês têm um papel sensacional aqui. E eu sei do papel de vocês. e do meu papel e dos outros colegas também, que são apresentadores de TV, que têm liberdade para tecer o seu comentário e falar para o telespectador. Mas, como deputado, ou como prefeito, eu tenho a condição de ajudar ainda mais o povo que gosta tanto do nosso trabalho. E eu sei que o cidadão de Vitória e do Espírito Santo gosta demais do trabalho da Rede Tribuna, da TV Tribuna, e que você executa também com a Débora, também no Ronda Geral. Funk, sertanejo ou forró? Tudo. Eu, eu faço tudo. Vocês sabem que eu danço tudo. Eu canto, eu danço. Eu faço de tudo, então. Televisão, rádio, jornal impresso? Primeiro rádio, depois TV. Já passou muitos micos. Mas qual foi o maior deles? 15 segundos. Deixa eu pedir o voto para o 77? Aqui, com coragem e coração, vamos juntos construir uma nova história para a vitória. Considerações e sinais, deputado Amaro Neto. Não dá. Não dá. Acabou. Você não viu nem o tempo. Não deu um segundo na hora que eu falei. Um abraço, gente. Deus abençoe. Tchau, querido. Olá, amigos do TN. A dica de hoje é alerta de tendência. Gente, o que está super em alta agora são as chokers. Essas gargantilhas, sabe? E aí dá para você usar com renda, com fitinha, com uma fita preta, com couro, veludo. É só usar a criatividade mesmo. Eu vou mostrar para vocês alguns modelos que estão super em alta agora. Olha só que linda essa. Essa daí é de renda, com esse detalhe de fitinha no meio. Tem essa outra que parece uma cinta liga, isso aqui, com a pérola também penduradinha, que fica um charme. Tem essa outra que é de veludo, que fica super bonito. Então dá para usar os veludos coloridos também, que fica uma graça. Tem também essa outra, que é só uma fitinha preta com um pingentinho no meio. Bom, então hoje, gente, eu vou mostrar para vocês duas opções. Uma muito fácil, que é com uma fita e um pingente no meio. E essa outra que eu já estou usando, que é com renda e uma fita transpassada no meio também. Lembrando que se você quiser, você pode misturar algumas tendências. No caso, essa daqui, você pode colocar um pingentinho, que também fica um charme. Ou essas correntes aí, que vocês vão ver na próxima imagem. Bom, então é isso. Vamos começar. A primeira dica é super fácil. Você vai usar uma fita preta e você vai cortar mais ou menos o tamanho do seu pescoço. Por que mais ou menos? Você tem que deixar um espaço para poder amarrar. Então dá um nó numa ponta, coloca o seu pingentinho e logo em seguida dá um nó na outra ponta. Corta esses excessos para dar um acabamento melhor. E depois é só amarrar no pescoço. Não tem mistério nenhum, gente. Não precisa de muito material, não precisa de nada. Só mesmo da paciência e da boa vontade é isso. A segunda já dá um pouquinho mais de trabalho. Eu comecei medindo quatro dedos, só que ficou muito grande e não ficou legal. Então eu fui, transpassei com essa fita preta. É só você dar uns cortinhos na renda mesmo. E em seguida você vai testando. Se você achar que ficou muito grosso, você vai cortando a renda. E pronto, também não tem mistério. Transpassou a fita preta. Depois é só amarrar as duas no pescoço e tá lindo, tá bom, amigos? Então é isso, ó. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, é só você me mandar mensagem lá no Facebook, que é Dair Luisa. Então, até semana que vem. Terça-feira, 20 de setembro. Você já viu o que é destaque no Jornal da Tribuna? Rodízio vai deixar 30 bairros por dia sem água na Grande Vitória. Na foto principal, susto na Praia da Costa. Mulheres na Justiça por FGTS de ex-maridos demitidos. Abertas 2.241 vagas em concursos federais com salários de até 28.947 reais. Governo estuda dar mais dois meses de seguro-desemprego. E você vai ler ainda no Jornal da Tribuna de hoje, no AT2, Rainha do Rebolado em Vitória. Bandidos atacam em pontos de ônibus e novidades para o Dia das Crianças. Ok, já de volta. Não, nós voltamos rapidinho com vagas de emprego para mecânico, assistente administrativo, estoquista. E onde vai? Nós vamos e vou voltar. Diretor de compras, encarregado de corte e auxiliar fiscal. Não, você não vai sair daí, né? Claro que não. Agora, meio-dia e 33 até já, amigos. Antes do nosso tchau, anote novas vagas de emprego. São chances para mecânico, assistente administrativo, estoquista, diretor de compras, encarregado de corte e auxiliar fiscal. Cadastro no site kato.com.br. Kato, você escreve com o TH. Tá aqui, ó. TH. Tá legal? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Ingrid Schwartz e eu, Torino. Voltamos amanhã, se Deus quiser, meio-dia em ponto. Amanhã, quarta-feira. À noite, 7h20, tem ele, o maravilhoso, o digno, o belo, o Lorde, George Bitt. Tá com vocês? Que tá aqui do lado. Vou chamar ele, não. Vem cá, George. Vem cá. Vem cá. E vem ela aí com o seu vestidinho rabiscado pelas crianças. É. Debra Morais. Gostei desse. Eu já gostei. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal.